Começando mais uma entrevista aqui direto da CCXP 2018, dessa vez com o meu conterrâneo, Joey Bennett. Joey, a última vez que a gente falou com você, ainda não podia revelar qual Hulk você tava desenhando. A gente sabia que você tava desenhando o Hulk, e eu até joguei se era o Bruce Banner de volta, que acabou sendo, né? Sim, sim. E agora você tá aí com o Al Ewing, que tá sendo um arco elogiadíssimo. Eu não sou o roteiro, como a sua arte. Como é estar trabalhando num processo desse, né, que tá sendo tão elogiado tanto lá fora quanto pra aquele especializado aqui? Bem, fazer o Hulk é um sonho, cara, né? Eu sempre gostei do Hulk. Meu pai gostava muito do personagem, e comprava o Jimmy do personagem pra mim. E acompanhei todas as fases. Na época da Block, da RGE, sempre gostei muito. Fazer o Hulk pra mim é uma altesão. E eu queria te perguntar, é uma pergunta que eu já fiz pra outros autores que a gente tem oportunidade, porque você desenha o Hulk como um monstro. Eu fiz essa pergunta pro Arthur Adams, vamos fazer pro Lil X, que são os autores que a gente vê que desenham o Hulk como um monstro mesmo, não como um cara grande. Quando tu pensa pra desenhar o Hulk, o que que te vem à mente pra fazer ele monstruoso desse jeito? Olha, em primeiro lugar que me vem à mente, é Boris Karloff. Porque, com certeza absoluta, eu nunca li a respeito, mas eu acho que o Jack Kirby se baseou no Frankenstein do Boris Karloff, das frisções do Boris Karloff. Ou seja, um monstro. Quando os caras desenham o Hulk, fazem ele forte, igual um fisiculturista, aí você começa a pensar, pô, como é que pode ser uma maldição você virar um fisiculturista de 3 metros de altura? Não é uma maldição. É do caralho isso. Uma maldição é você se transformar num monstro, numa aberração verde, de 3 metros de altura, que se assemelha a um gorila. Isso sim é um pesadelo. Partindo deste pressuposto, eu comecei a falar, pô, o Kirby fazia desse jeito, né? E o Arthur Adams faz assim, o Lee Wicks faz assim. O Lee Wicks desenha até com a cabeça quadrada, que nem no Frankenstein. E eu falei, pô, é isso que eu quero fazer, eu vou nessa linha. E eu acho que deu certo. E eu também queria saber, você está trabalhando com o Lee Wicks, que é um bom roteirista, com esse trabalho dele. Você já trabalhou com grandes roteiristas assim. Como foi, na última entrevista não tive a oportunidade de trabalhar, você já trabalhou com o Alan Moore, né? No Supremo. Como foi trabalhar com uma das maiores mentes do quadrinho? Na época foi muito difícil, porque eu era guri ainda, eu tinha 28 anos. Eu estava iniciando a minha carreira nos Estados Unidos. Foi difícil e empolgante ao mesmo tempo. Fiquei muito empolgado, feliz, nervoso. Foi uma somatória de sentimentos. Mas foi legal. Hoje, fazendo o Hulk com a Willing, eu tenho a mesma sensação, cara. Ele escreve muito parecido com o que o Moore fez no Swamp Thing lá. Sim, sim, o Monstro do Pântano. Para mim, ele é o novo Alan Moore, fazendo o novo Monstro do Pântano. Eu acho que no futuro vão dar tanta importância a esse run do Hulk quanto deram ao Monstro do Pântano, cara. Sinceramente. Eu sinto orgulho de estar trabalhando com ele ali, muito orgulho. Legal. E você é um profissional dos quadrinhos, mas todo mundo que trabalha com quadrinhos ama o que faz. Porque começou a ler, você falou, seu pai gostava muito do Hulk. Que horas que você pega o roteiro e separa o lado do Hulk e fala, nossa, que coisa boa. Que horas que você dá uma olhada e faz isso? Todo roteiro que eu leio, eu olho e falo, puta que... Muito legal, cara. Isso é legal, que é o lado funk, né? Sim, é o lado funk. Cara, e o legal é que eu sou o primeiro a ver o Gibi. Porque o Gibi está na minha cabeça. Então eu sou a primeira pessoa a ver o Gibi. Você é o diretor de artes dessa obra, né? Você que viu o ângulo. Esse Gibi vai ficar muito legal. O roteiro do All Will é impressionante. E o que ele está fazendo agora, nesse momento, eu não posso falar, é fantástico. E o que virá também é melhor. E aí, você vai ficar com ele com esse run pelo visto aí fazendo essa obra? Pelo menos mais um ano. Pelo menos mais um ano com ele? Mais um ano. Ah, isso é legal. Joey, queria te agradecer por ter falado com a gente. Pô, meu querido. É um prazer poder entrevistar alguém. Estou sempre aqui. Serrâneo? Sim. Saber que você veio do mesmo lugar que eu e você está trabalhando pra Marvel num título importantíssimo é um orgulho danado. Eu fico feliz, cara. Fico feliz de estar fazendo isso. E te desejo sucesso. A minha carreira está começando agora. Agora? Estou com gás. Ah, isso é bom. Parece um garoto. Um bom garotinho. Muito obrigado, Joey. Meu querido. Sucesso. Obrigado, né? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto